Hoje eu tô aqui na loja queridinha dos recém-chegados aqui no Canadá, a Dolarama, e vou mostrar um pouquinho do que a gente consegue encontrar por lá. Mas antes, se você não conhece a gente, nós somos os Brasileiros ao Mundo, nós postamos vídeos aqui toda quarta, sexta e domingo, então se você não quer perder nada sobre a nossa vida aqui no Canadá, já se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Também, se você ainda não segue a gente lá no nosso Instagram, eu vou deixar aqui, arroba Brasileiros ao Mundo, lá a gente mostra tudo em tempo real pra vocês. Então, bora! Então aqui já começa que tem vários aplais aí pra vocês que estão chegando agora. Não são coisas de qualidade, a melhor qualidade do mundo, mas ajuda muito a gente que tá chegando agora e quer economizar de todo e qualquer forma. Inclusive aqui, ó, tem frigideiras de 4 dólares, tem potinhos, tem formas aqui, ó, variáveis, aquele negócio bem legal do Brasil, que espreme limão, limão não, que maceta alho e tal, ó, 4 dólares, funil. Aqui tem vários utensílios de cozinha, né, saquinhos e pelote, tudo aqui é até 4 dólares. Então aqui tem mais coisas, ó, peneira, tem... esses negócios aqui, ó, é bem bom pra colocar nos armários da cozinha pra não riscar e tal. O que você achou aí? Ah, esse daqui que a gente precisa pra levar pra praia, ó, é gelo. Ó, tem de pôr na garrafinha. Esse é legal. Olha aqui, ó, os canudos recicláveis, 3,50. Esponjinha de louça, tem várias coisas, papel, copazinha, 4 dólares, assouras. Tem até coisas de higiênica, ó, o que é higiênico, tá? Produto de limpeza. Eu acho que às vezes não compensa, porque às vezes você pega no cosco maior e mais barato, mas pra quebrar o galho dá. E aqui começa a parte que a gente ama, ó, olha os vidrinhos, que bonitinho. Tem coisa de limpar aqui, ó. Esses potes são bem bons, ó, 3,50. Pra colocar coisa, temperinho, ó, 1,25. Esses potes de vidro. Esses aqui é uma fortuna no Brasil. E aqui é 4 dólares. Tem de vários tamanhos também. Potinho, ó, com tampa, 2,50. Tem até Marinex aqui, ó. Que não é bem Marinex, mas tem Marinex aqui, 3 dólares. Mais produto de limpeza. Aqui tem até pratos, ó. Aqui, ó. De louça, tá? 3 dólares. Xícaras. Nossa, que linda essa xícara. 2 dólares. Ó, tipo essas coisas aqui não compensa comprar aqui, que isso é mais caro, ó. Mas pra quebrar um galho, quando não tem, serve várias xícaras bem baratinhas pra chegar e já organizar a casa, não quebrar um galho. Ó, aqui tem toalha de mesa, ó, 3,50 de plástico. Tem o suplase aqui, ó, pra colocar na mesa também. Não vou ficar falando preço, porque é tudo muito baratinho. Então vocês só vão dando uma olhada aí. Mas tem vários portos. Ó, o pano de prato do Canadá é isso aqui, gente. Pra mim isso aqui não seca em nada. Socorro Deus. Olha isso aqui. Tragam do Brasil. Paninho de limpeza. Tem mais produto de limpeza. Tapetes aqui, ó, pra casa. Garrafinhas. Tem até garrafinhas térmicas aqui. Mais pote, balde. Tudo muito baratinho pra você que tá chegando agora. Ó, forminha de gelo. Nossa, olha esse. Tem tampa. Acho que é pra não cair na coisa. Ó, de colocar na garrafinha. Várias cestinhas de organizar as coisas. Essas de acrílico, que são uma fortuna aí no Brasil. Tem de milhares aqui. Ó, que lindinho. Cesta de pôr roupa suja. O que mais? Coisa de banheiro aqui, ó. Agora é verão, então tem tudo pra jardim aqui, ó. Várias coisas pra você decorar o jardim, a sacada. Olha, amor, as luzinhas sacadas. Ah, eu queria aquela linha, ó. Três dólares, quatro. Então, eles mudam os corredores de acordo com a estação. Então, como agora é verão, tem coisa pro jardim e tal. Baldes pra plantar flor. Até serra aqui, ó. Tem um facão. Corta. Você sabe pra que serve isso daqui? Pra você se ajoelhar no chão pra cuidar do jardim. Isso aqui também, ó. Esse é do joelho. Eles pensam em tudo, gente. Ó, luva. Aqui tem vários potinhos bem bonitinhos, ó. Pra pôr plantinhos. Ai, que lindo esse. Dois e cinquenta. Tem até terra, gente. Quer comprar terra? Aqui tem. Aí, do nada, no meio da plantação, tem doce. Olha um dólar aqui, ó. Um e cinquenta. Olha a nerds. Nerds. Cadê a nerds? Ah, um e cinquenta. Vamos comprar um? Quer comprar um? Eu nunca comi. Tem que comprar um nerds. Ai, tem isso tudo, gente. Tem vários doces, ó. Ó, tem até um iPhone aqui pra vender, ó. É de balinha, acho. Um e cinquenta. Legalzinho, né? Olha os negócios da Starbucks aqui. O Luiz Otávio adora isso. Ó, aí aqui tem coisa de bicicleta. Segura isso. Quem vai chegar e quer comprar coisa de bicicleta, tem aqui, ó. Dizem que não protege nada esses daqui da Dolarama, mas dá pra tentar. Se eu tivesse, eu ia comprar um deles. Ó. Aí, como é verão, ó. Tem vários brinquedos de verão mesmo. Corda, coisa com água. Eu acho muito legal como eles mudam de estação aqui muito rápido. Ó, coisas de bicho. É, pra repelir bicho. Tá doido, é pra um negócio desse aqui pra dar choque. Enfim, tem vários brinquedos. Ó, coisa pra churrasco. Tá. Estão aqui, ó, as coisas de churrasco. Tem, gente, é muito grande aqui, sério. O que é isso aqui? Ai, olha que legal. É pra colocar o vinho e a taça na terra. Aham, tipo quando vai fazer piquenique. Você achou um no lixo, não precisa. Ó, vem dois. Frescobol. Tem no canal. Um só? Ó, viu? Esse daqui eu acho muito legal. É de plástico. Você enche de água e aí coloca. Vamos às comidas e bebidas. Tem várias coisas aqui. Tem umas coisas que a gente nunca viu na vida. Olha, tem suco da Jelly Bell, né, amor? Dois por um? Gatorade de 1,25. Olha, tem leite de coco. Será que é bom? Não sei. Tem vários temperinhos aqui. Olha o sal rosa. 2,50. 380 gramas de sal rosa. Esse pimenteiro aqui é de vidro, gente. De vidro por 2 dólares. Tem vários temperinhos aqui. Tem sal rosa pra comprar a parte aqui também. Pringles por 2,50. Ó, como limão aqui é muito caro, a gente usa esse daqui, ó. Que é espremido já. Pimplão. Milhares de balas. Você sabe desse rolê ali, né? Isso aqui é uma pipoca. Que você coloca em cima do fogão e ela explode. Aí ela incha e você come. Milhares de balinhas. Balinhas, balinhas, balinhas. Ai, Bruno. O que mais que tem aqui? Nossa, isso eu nunca tinha visto. O que que é isso? Gosto. Tem barrinha de cereal também. Ó, os Kittles. 1,75. Ai, isso aqui é até uma infância. Minha mãe comprava pra mim isso daqui. Mas esse é o mini. É o mais gostoso. Bolachas que a gente já mostrou pra vocês. Olha o que eu tô com vontade aqui, amor. 1,25. Vários doces. Twix, 0,87 centavos. Kit Kat, 0,87 centavos. Chocolate belga. Será que é bom? 1,50. Esse daqui é muito bom. É 2 por 1 dólar. Ah, esse daqui é igual ao nosso prestígio. É bem gostoso. 2 por 1 também. Ó, aqui tem coisa de bebê. Então tem nensinha da Hugs aqui, ó. Amor, eu quero um nensinho. Ah, mas esse aqui é cartes frossificado. Tem coisa de maquiagem. Tem até perfume, gente. Cheiro daqueles da Avon que tinha antigamente. Lembra? Uhum. Tem esmalte aqui, ó. O que mais? Tem máscaras aqui, ó, de pé. Tem shampoo, máscara de porquinho. Tem dove aqui, ó. O que mais? Tem nensinho de maquilante. Tem pincel. Tem aquele rolinho que é uma fortuna no Brasil. Algodão. O que mais? Tem panteine aqui, gente. Dove, sabonete. Tem remédios, teste de gravidez, teste de ovulação. Tem negocinho da Nivea aqui, ó. 3 dólares. Esse negócio aqui é muito bom também. Olha o que tem aqui. Cadana Bolt. Tem meias. Deixa eu ver o que eu acho mais legal. Olha, Listerine, 4 dólares. A pasta de dente de 300 reais. Tá aqui. E isso daqui é enxagante bucal. Em spray. Aí você joga na boca. Tem escova de dente da Colgate aqui também. Tem os palitinhos de... Pra dentar. Ó, umas carçol. Tem gilete. Gilete, espuma de barbear. Aqui tem a parte de papelaria. Então tem várias coisas. Tem tesouros. Tem planners. Nossa. Será que é boa? Calculadora, né? Ó, os post-its. Que não é post-its, né? Mas presta igual. Livros em inglês pra quem quer estudar. Ó, esse daqui é bom pra gente estudar inglês, hein? Tem várias coisas aqui. Tem umas coisas bem legais. Várias pastas, cadernos, organizadores. Os caderninhos aqui são lindos. Olha esse daqui que lindo. Olha que lindo. Quatro dólares. Olha que lindo. Quatro dólares. Ai, que isso é beautiful. Três e cinquenta. Que lindo esse. Essa cola retornada. Nossa. Lápis. Não tô orguendo muito, gente, pra não ser expulsa da loja. Ó, que bonitinho, ó. Pros bebês desenharem. Tem planner semanal, ó. É bem legal. Eu comprei um desse daqui. Tem de mesa. Tem quadrinhos. Várias canetinhas e tal. Olha, tem bique. Essa caneta aqui deve ser muito boa. Tem essa chateia aqui também. Nossa, já quero uma caneta dessa. Não sei pra quê, mas quero. Olha os estujinhos de caneta aqui, ó. Diz que esse cryol aqui no Brasil é muito caro. Eu nem conhecia no Brasil. Ó, tem eletrônicos também. Que é, assim, sucesso, né, amor? Só que não. Então, descartáveis aqui, ó. Cartões que são famosos aqui. Coisa de aniversário. Ó, aqui tem coisa de artesanato, pra quem gosta. Tem algumas coisinhas aqui. Tem aqui a de pintar também. Não sei como é que chegou. Você é professora que nem eu, vai surtar nesse lugar. Olha o tanto de craft aqui. De três cores, por quatro dólares. E tem adesivo, tem... Nossa, eu amava esses negócios aqui de glitter, pra fazer com as minhas crianças. Tem adesivo, tem feltro, tem tudo. Olha as coisas pra casa, ó. Eu queria uma dessa daqui. O que fica subindo e descendo, tá? Tem várias, até de mudar de cor, né? Coisa pra carro. Tem bastante pra pintura, pra obra, construção. Ah, deixa eu ver se aqui tem, pra eu mostrar. É isso aqui, ó. A faquinha de limpar fogão é essa daqui, tá? Tá na parte de obras aqui da dolarão. Tudo isso pra facar. Deixa eu ver, ó. Bem bonito. Olha isso, que lindo. Estilo. Então foi isso, gente. Deu pra mostrar um pouquinho aí pra vocês. Não fiquei erguendo muito o celular, porque a loja tava cheia. E vocês já sabem que aqui não pode gravar, então é melhor prevenir, né? Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, clique aqui no like. Deixe seu comentário aqui pra gente. O que você achou da dolarão aqui no Canadá. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo por aqui. E se você ainda não segue a gente no Instagram, é arroba Brasileiros ao Mundo. Lá a gente mostra tudo em tempo real pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.